Boa noite, Ângelo Rodrigues, diretamente de Portugal, e eu aqui no Brasil, Porto Alegre. Ângelo, não sei onde é que está, não sei se está em Lisboa. Olá Luís, olha, cá estamos, isto foi assim um pressing agora, estou na Grande Lisboa, Portugal, há um oceano a separar-nos, tu estás no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, não é? Sim. E parece que tiveste aí um problema com a hora, portanto pedimos desculpa aí a quem possa, enfim, ter iniciado a hora e não estávamos aí no ar. Isto vai ser uma conversa de amigos, mais uma, para aí a quinta ou sexta, que já temos vindo a realizar há um tempo esta parte, não é verdade? Mais, 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 mais. Mais, não é? Se calhar são mais, não é? Eu não tenho própria mentova, como sempre, nem agora nem nunca, nenhum guião tem aqui e talvez duas ou três ideias que possam ser, eventualmente, enfim, adequadas, interessantes, apropriadas, como queiram designar, não, portanto, mas no fundo o que nós vamos fazer é uma troca de experiências, de ideias, eventualmente de algumas mudividências. Eu já agora pergunto-te, a coisa acalmou, não é? Em termos da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é um estado imenso, não é? Sim, agora, nesse sentido, as coisas acalmaram um bocado, ficou um estrago muito grande e ainda não há aeroporto, ainda as coisas não funcionam muito bem, mas, e são, agora leva tempo para recuperar em bilhões, bilhões, dinheiro com fartura, para recuperar as infraestruturas, mas é assim a vida, é recomeçar de novo. Pois, enfim, não há palavras, nós fomos acompanhando à distância, indiretamente, de facto, foi trágico e continua a ser ainda e tanta coisa se perdeu, não é? É, porque muita pessoa, muita pessoa, muita fábrica, quase tudo foi afetado, muito serviço, muita fábrica, muita pessoa que vive também em menores condições, em poucas condições, essas ainda foram as... não escolheu, mas também foram muito atingidas e muita pessoa ficou sem casa, ficou sem se estão de viver e por aí vai. As imagens que nós vimos... Situações muito trágicas e pessoas que faleceram e animais, etc., situações muito trágicas, que, logicamente, estas situações são muito dramáticas, é claro, só que o tempo é que... Tanto a nível de pessoal, ou familiar, ou financeiro, etc., por aí vai, qualquer situação, só que o tempo é que vai ser há um bocadinho... Mas, de facto, aquilo que se viu foi trágico, foram imagens impressionantes, parecia um dilúvio, coisas que, ao princípio, ao princípio e sempre, foram assustadoras, mas eu espero que isso, enfim, vai um abraço daqui para todas as pessoas que continuam a sofrer com isso, e são mesmo muitas, e a nossa solidariedade, na medida do possível, não é? E espero que também os Estados, e creio que Portugal, não estou bem familiarizado com isso, e tu também, se calhar, não estarás, mas com certeza que há essa solidariedade. Olha, a pergunta é mais ou menos esta, diz-me lá o que é que andas a fazer ultimamente. Tens projetos toda a hora, a todo instante, o teu dia deve ter mais do que 24 horas, o meu às vezes também, mas o teu, se calhar, é um bocadinho pior. Porque eu durmo pouco. És com o Marcelo, és com o Presidente Marcelo, que dorme duas horas ou três por só, só para se dormir um bocadinho. Ultimamente, em termos de produção, tem sido uma loucura, porque editam três livros em três meses. Fala lá, diz lá os títulos, mostra-as. Idistem três livros em três meses, e para além disso, com um grande amigo e compositor, e Ivanova Basso, editámos duas sinfonias. Foi uma coisa... Eu ouvi, eu ouvi, fui ouvindo. Foi uma coisa, tanto a sinfonia como o filme ou o vídeo, como que queiram chamar, mas eu ponderava mais, embora seja vídeo, ponderava mais para o filme, porque é uma realização cinematográfica, para acompanhar as sinfonias. Olha, de facto, desculpe-me lá interromper. Mas olha, vou começar pela trilogia, que finalmente acabei a trilogia, O Silêncio das Nuvens. Sim, esse está a ser divulgado por aí, ok? Acabei a trilogia, O Silêncio das Nuvens. Olha lá, deixa-me passar o vídeo. A trilogia começou com O Silêncio dos Pássaros, não é? O Silêncio dos Pássaros, para as pessoas mais ou menos ficarem com uma ideia. E depois continuámos com O Silêncio das Árvores. Olha, já viste aqui estes... Já viste aqui estes... Marcadores, sim, sim, sim. Marcadores? Olha lá, já, são geros, são geros. Estás-te parabéns. Olha lá, tu quando vieres cá... Acabou a trilogia com O Silêncio dos Pássaros. Ah, que foi editado, saiu a semana passada. Gostava-te eu a dizer, a tentar dizer, que quando... Infelizmente, portanto, é uma distância muito grande. Tenho indiretamente acesso... Eu vou e ler dos livros todos. E depois é de fazer uns diretos à volta disso. Eu vou e ler dos livros todos. E o que eu estava a dizer, trimarei a trilogia O Silêncio das Nuvens, O Silêncio dos Pássaros e O Silêncio das Árvores. Mas não só... Fiz uma série de seis livros à volta desta trilogia. Para além disso, como tu sabes, as minhas obras não se limitam à escrita ou, portanto, à poesia como à prosa. Tanto o silêncio dos pássaros, como o silêncio das árvores e, neste caso agora, como o silêncio das nuvens. Foi editada uma sinfonia. As pessoas acham isto um bocado esquisito, não é? Para quem esteja a ouvir. Uma sinfonia. Uma sinfonia, como tu já tiveste a oportunidade de ouvir, com um vídeo ou um filme, como querem chamar, a acompanhar a sinfonia, qualquer coisa de extraordinário, de extraordinário. Eu agora não posso deixar de... Não posso... É porque era falta minha não poder deixar de falar, de falar no compositor. Aqui está ele. Ah, é senhor. Ok. Ok. O Basso, não é? Sim, o Bruno Basso, que é um extraordinário compositor de música clássica, não só, mas principalmente de música clássica que temos aqui no Rio Grande do Sul, nos juntaram. Agora lá, deixa lá. Fizemos duas sinfonias. Tu fizeste uma parceria com ele, mas tu, portanto, ele compôs ou compuseram os dois... Aquilo está a giro, não é? Está a melhor nível. Eu escrevi e ele compôs. Portanto, e de alguma maneira, qual foi a instrumentalização? Podes descodificar, desconstruir um bocado... É para... Sim, poder... Aliás, até bem no livro. Comentário sobre a peça musical O Silêncio das Nuvens. Vem aqui. Ah, está aí um textezinho para quem depois adquirir isso. Ok. Pois, quem puder adquirir a composição O Silêncio das Nuvens encontra-se na tonalidade principal de lá, possui a forma de ABA, coda onde A em lá menor, pronto. Para quem está mais esclarecido com essa tecnologia. Já é um bocado técnico sobre essa questão. Mas quis colocar esta questão técnica para realmente as pessoas verem. Não, é uma sinfonia, não é? E é pedagógico, é didático, fazes bem. Olha, mas diz-lhe uma coisa. O pessoal, através do YouTube, pode ter acesso a isso durante um tempo? Ou como é que é gratuito? No YouTube, podem ir ao YouTube e podem ver lá as peças. Estão lá. Podem lá ver as peças, exato. E é caso para dizer... Quem comprar o livro vai ao YouTube e vê as peças. Elas estão lá permanentemente. Ok. Meio a sério, meio a brincar, tu, numa troca que tivemos pelo WhatsApp, tu disseste que o Rodrigo Leão que se cuida, não é? Ah! E outros... Não, se eu visto essas peças, não fica nada atrás. Claro, claro. Eu estou só a ironizar, a brincar. Eu não estou a ser nada... Não, não. Não fizeram. Claro, claro. Mas é também para... Eu estou por esta dica para que as pessoas percebam a dimensão. De facto, são composições... E tens outras, mais antigas, não é? Podem encontrar muita coisa tua com parcerias também, várias parcerias no YouTube. Várias parcerias. E ainda bem que disponibilizas isso. Até para ilustrar documentários que o pessoal possa fazer, às vezes há uma necessidade de ter... Há pessoas que nos autorizem, que nos permitam, de facto, utilizar composições fantásticas, como é o vosso caso, e eu espero vir a utilizar. Estava aqui a falhar noutra coisa e, desculpa, falei no compositor e era no baço. As pessoas ainda podem pensar que eu estava a ser um bocado... Podem pensar que eu estou a ser um bocado... Não estou a ser um bocado... Não, ninguém está a pensar nada. Cada um é como é. Ah, queria dizer que este livro, O Silêncio das Nuvens, tem um pós-fácio de um grande poeta de São Paulo, que se chama Barato Sisseto. Que vive em São Paulo. E, portanto, eu tive a honra de o convidar e ele fez-me um pós-fácio. Não foi para fácil, foi um pós-fácio. É um grande poeta. Um grande poeta. Já agora, já agora. Força. Fica à vontade. Um grande poeta. Um grande poeta. Está aqui. Ele. Mostra melhor o livro. Espera aí. Mostra lá melhor a capa. Não percebi bem. Ah, sim. Exato. Ok, agora deu para perceber melhor. Este foi uma... Já agora aproveito, foi uma antologia poética dele, de apanhados de poemas dele e textos desde 1978 a 2024. Portanto, é um grande poeta brasileiro que os portugueses também deviam conhecer. Olha, já agora... Quando tu dizes... Quando tu dizes... Sabes que as conversas são com as cerejas. Quando tu dizes que os portugueses deviam conhecer... A gente já teve esta conversa, já fez este enquadramento, este contexto. Não é propriamente nenhuma crítica, é a realidade. Isto é a dimensão também política da coisa. Os intercâmbios. E tu, sendo português e vivendo aí, enfim, em Porto Alegre, já há alguns anos, não é? E conheceres essa realidade melhor do que ninguém. Pelo menos comparativamente connosco. Há muito por fazer em termos logísticos, administrativos, políticos, enfim, até culturais, no sentido dos intercâmbios, não é? Em todas as dimensões da arte. Quer dizer, aquilo que... Há uma grande dificuldade, é caro, e há outras dificuldades logísticas em fazer chegar cá coisas que tu fazes aí. E o contrário também é verdade, não é? Acaba por ser um bocado demasiado caro. Achas que houve alguma evolução desde a nossa última reflexãozinha sobre isto? Se já falámos sobre isso, evolução, evolução não houve nenhuma que eu tivesse sentido de novo assim, evolução. Quem faz, quem é realmente é adido cultural, sou eu, és tu, é o Barata, é o não sei quem, é o não sei quem. São meio duzento pessoas que amam a poesia, que amam a cultura, que amam a arte e que andam à volta do mundo, como andam à volta do mundo a divulgar, não só a cultura portuguesa, mas também a cultura lusófona e do Brasil. Que é bem mais, é bem mais rica, não é? A portuguesa barra lusófona. Isso é o que dou a conhecer todas essas pessoas. Aliás, eu também não me preocupo muito, não estou... Já não tenho idade para essas coisas, nem para a ciência, para andar a tirar esses políticos todos da cultura. E, portanto, eu faço as minhas coisas. Se eles quiserem fazer uma coisa, façam. Se não quiserem, não façam. Eles gostam de... Eles gostam de dar medalhas. Há uma coisa engraçada. Veram aquela medalha do Luís Bás de Cama. Eu não sei quem é uma pessoa, até que pode ser uma pessoa excelente e nem conheço. Agora nem me lembro o nome do senhor. Ganhou o prémio Luís Bás de Cama. Hoje aquilo foi uma coisa. Foram lá fotógrafos, foram lá televisão e não sei o quê. Gostam dessas prémios e dessas coisas. Mas isso não é nada. Claro, quando isso não corresponde a uma prática, não é? Não é nada. Mas não faz mal nenhum andar em cima, fazer alguma pressão, a quem de direito, sobretudo ligado ao Ministério da Cultura, ao Secretário de Estado da Cultura, não estou por dentro dos... Enfim, como é que é a organização política no Brasil, estarás melhor do que eu. Mas, se calhar, não era má ideia e também que há de Portugal, não é? Portanto, a gente insistir, é uma gotinha no oceano, é muito singular. Estás a ouvir ao menos, é só se criasse um partido, que é o PPP, Partido de Poetas Portugueses. Olha, força, criaste uma rádio, criaste uma televisão online, então cria agora um partido, se calhar só te falo... É o PPP, Partido dos Poetas Portugueses. Olha, mas tu falaste aí, Luís Bás de Camões, foi a poetisa Adélia Prado, brasileira, muito conceituada e conhecida, vai ser de vez mais conhecida também, ganhou o prémio Camões e é uma frase que tu costumas usar muito e que pertence a ela, não é? O mundo precisa de poesia. O mundo precisa de poesia. É, não é? Está certo. Que acho que foi ela que... O mundo precisa de poesia. Eu não conhecia a senhora, a senhora se calhar copiou uma frase. Ou então foi ao contrário. Não, mas não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Mas eu ouvi, numa entrevista, lembro-me de, já não sei precisar enquadrar bem, mas ela também disse isso em resposta a um jornalista. Aliás, o grande filósofo, que eu agora não me lembro o nome que tu conhecias bem, também dizia essa coisa. Como é que ele se chamava, Ângelo? Desculpa lá. A viva-me a memória. A senhora, um grande espetáculo. Conosco? Ah, o Júlio Roberto. O Júlio Roberto. O Júlio Roberto, exatamente. É pá, grandes, tantas saudades que nós temos, com certeza. O homem já está com o diabo, já lá está, enfim, no outro mundo. Mas, com certeza, ele é eterno. Com certeza somos todos e ele também, e ele se calhar até mais do que nós. Portanto, tenho saudades dele e, de facto, era um... E tu assististe a várias coisas. Olha, mas tu és o multimédia, o homem da multimédia, o artista plástico. Tu és o músico, o compositor, enfim, também das sinfonias e não só. És o literato, és o poeta, enfim. O que é que te falta ainda? Qual é aquilo que ainda tens que... Sobre o qual tens muita curiosidade, porque, de facto, és um... E isso é que te ensino como excelência ser curioso, não é? Aliás, eu vou-te dizer uma coisa. Deixa-me só mostrar-te um livro que tu, se calhar, não conheces. Sei que eu recomendo às pessoas que acabei de ler há bocado. Há bocado estive ali. Durante a tarde tive um período onde estive a fazer umas leituras, estive um bocadinho. A utilidade do inútil. Estás a ver? De um tipo, de um senhor, de um escritor que eu não conhecia muito bem, ou não conhecia de todo, o Núcio Ordine, italiano. E, de facto, este livro é um murro no estômago, se permites a expressão, porque é um convite a distanciarmos apenas do interesse, das coisas por interesse, das coisas pelo lucro puro, pela compensação pura e dura, pela procura de um feedback qualquer que normalmente é de caráter materialista e económico e por aí fora. Embora não haja nenhum problema nisso, ainda bem, nós todos precisamos de ganhar a vida e de nos sustentarmos. Mas a beleza, procurar a beleza através da arte ou das artes, e creio que todos nós começamos por aí, não é? Quando começamos estas brincadeiras, quando éramos miúdos, tu e eu, e se calhar muita gente, foi em busca, porque éramos primeiro que tudo curiosos, não é? E depois porque estávamos à procura de qualquer coisa, naquele selvo poema do Fernando Pessoa, eu ando à procura de qualquer coisa, não é? E andamos sempre à procura de qualquer coisa. E aquela ideia que este livro também recorda, que é a verdade, a busca da beleza, a busca do bem, da justiça, dos grandes valores, o que nos dá pica é estar à procura, estar a caminho. E eu vejo-te sempre muito empenhado, muito comprometido, o projeto a seguir ao outro, já vamos falar deles, uma coisa a seguir à outra, parece que não te cansas, parece que não é aquilo ainda, que é, tens que dar mais um salto, tens que atingir outra etapa, outro estádio, digamos assim, das coisas, e arrastas, não é? E envolves os outros. E se dá-te pica, é mesmo assim, não sabes viver de outra maneira, não é? Tem que ser dessa maneira, não é? É a minha forma de viver, é a minha forma de respirar, é a minha forma de estar. Falando, continuando-te a falar disso, que é a minha forma de estar, acabei a minha trilogia, portanto, que me durou cerca de dois anos e tal a acabar, a trilogia, que acaba aí o silêncio de Deus, que é um livro... Esse título é interessantíssimo. Olha lá, consegues resumir assim cada um dos livros, essa trilogia numa frase, para tornar mais apelativo o interesse de quem nos está a ouvir, sobre cada um dos livros, e já agora como é que os comercializas, como é que eles chegam eventualmente a todo o mundo, e particularmente a Portugal? No Brasil é fácil, porque no Brasil as pessoas vão à editora, encomendam, e está em casa... e está em casa. E tu mandas rápido, pronto, tens essa logística feita, não é fácil? No Brasil sim, agora em Portugal encomendam-me a mim, e eu mando para qualquer país... Ou mandam... Eu mando para qualquer país, qualquer pessoa... Resumo lá até num dos livros, como é que resumimos? Esse último da trilogia, portanto, O Silêncio de Deus, não é? O Silêncio das Árvores, e qual é o outro? Recorda lá. O Silêncio das Nuvens, o Silêncio dos Passos, o Silêncio das Árvores... A resumir essa trilogia, todos nós somos o Silêncio de Deus. Explica lá isso melhor. Todos nós. Todos nós. Em sentido crítico, em sentido de Deus esquecermos, abandonou-nos... Todos nós somos o Silêncio de Deus. Todos nós somos o Silêncio de Deus. Agora, acaba cada um a interpretar a minha... Olha lá, e estou colocando a coisa ao contrário, não podemos ser a voz de Deus, em vez do Silêncio? Ou o Silêncio é mais rico? A voz de Deus não concordo com isso. Pois é, estou a especular, estou a pôr como hipótese. Mas, já agora... O melhor é mesmo lerem, não é? Olha, já agora, antes que me esqueça também, tu és um rapaz jovem que fizeste anos há pouco tempo, mais uma vez os parabéns, foi há dias, não é? Foi ontem. Foi ontem. Não foi há dias, foi precisamente ontem. Estás de parabéns também. Também não vale a pena dizer-lhes a idade, porque és eternamente jovem. e os criadores e os poetas, enfim, os criadores em geral não têm... Entretanto... Entretanto, hoje, desculpa, tenho de romper. Entretanto, eu lancei outro livro que não o tenho aqui fisicamente, porque ainda está na tipografia. Já o lancei digitalmente, mas não está fisicamente, porque foi há uma semana. Lancei outro livro, que é uma autobiografia, que também tem o prazer de ter nesse livro, que tem um prefácio do mesmo poeta, Varata Chicheto, de São Paulo, se não estiver a ouvir, um abraço para ele. Um grande poeta e escritor brasileiro. E uma biografia desde 19... A minha autobiografia desde 1983 até este ano, 1924. Portanto, é uma obra grande, composta por fotografias, composta por arquivos, etc., de tudo, mais ou um resumo de tudo, mais ou menos, que aquilo que eu fiz. Ah, outra coisa também, saiu, não sei se vistes, um trabalho para a NASA. Um livro... Creio que sim, sim. É tanta coisa que às vezes há coisas que passam ao lado, mas creio que sim. Um trabalho para a NASA que também vai sair, está na tipografia, já saiu em e-book digital, o digital sai sempre mais cedo. Portanto, é a Mission Artemis, portanto, que é a missão da NASA em três faces. A NASA tem uma missão que é a Artemis, convidou-nos para fazer uma sinfonia, a mim e a Ivano Basso, e eu escrevi um livro acerca da missão, um livro mais um bocado, um livro mais técnico, a explicar a missão da NASA, que é em três fases. A primeira fase, que é o homem voltar à Lua, a segunda fase... Isto, resumindo, resumindo... Claro, é mais difícil. A segunda fase é criar uma base lunar na Lua e a terceira fase é da base lunar da Lua. Este é o projeto. É o projeto da Lua para Marte. Portanto, eu estive lá a tirar fotografias num dos museus, um dos maiores museus da NASA do mundo e depois convidaram-me para fazer um trabalho musical e escrito. E multimédia também, não é? E vai sair agora o livro Pássaro, com certeza. É pá, a sinfonia já saiu. Isto é de fato uma produção incrível e, portanto, tu tens essa particularidade, fazes um mix, tens esse talento também, essa experiência e vais... Para além, para além disso, temos a revista Poetura que é num dos intervalos. Sim, mas tenho acompanhado. No meio disso tudo ainda consegues ter essa revista que eu tenho acompanhado. A Lusófona tem bastante êxito a nível de divulgação de novos poetas, novos escritores e escritores antigos. Exato, exatamente. Que é também um projeto interessante e também, já agora, o teu último projeto com colaboração nossa em Portugal foi a Mundos, foi o último volume da Mundos, o último livro. Sim, sim. Deste parte desse projeto, dessa coletânea. É pena não termos possibilidade de tempo físico, tempo também, enfim, espiritual, enfim, cabe cá muita coisa, tempo, porque é preciso ter predisposição e é preciso gerir bem a nossa vida profissional e todos temos vidas paralelas com várias coisas, não é? mas há esse desejo, há essa vontade de podermos qualquer dia fazer um projeto mais, enfim, colaborativo em que possamos de facto marcar e diferenciar também essa colaboração com a tua com o teu mundo de evidência, com a tua forma de ser e de estar, com a tua técnica, com os teus talentos, enfim, a vários níveis e com aquilo que nós também podemos produzir por cá, temos que ir adiando, mas temos que ir sonhando e pensando nisso, não é? Contudo, tu consegues fazer um mix de várias artes, não é? Tu também és artista plástico, também és bastante curioso e tens bastante experiência no multimédia, chamemos-lhe assim, portanto, a música, o multimédia, as artes plásticas, a força da imagem, a palavra, a literatura e consegues, de facto, nas redes sociais, tu tens um forte impacto nas redes sociais, cada vez mais, e vais materializando, enfim, digitalmente, isto vale o que valta-me a dizer desta maneira, e vais tentando chegar cada vez a cada vez mais pessoas, levando a cultura, levando a literatura e, de alguma forma, desafiando, não é? Desafiando as pessoas também a conhecerem, não apenas a tua arte, aquilo que vais fazendo enquanto artista plástico, por um lado, enquanto músico, compositor, e também enquanto poeta e enquanto escritor. Faz-te falta, sentes que faz-te falta também materializar isso de outra maneira? Achas que vai havendo cada vez, vais sentindo, sentes isso, que há mais adesão também a partir do digital, através das propostas que vais fazendo do multimédia? ou ainda sentes que há muita resistência, que ainda há alguma desconfiança? O que é que está acontecendo? Não, Angelo, já tínhamos falado uma vez disso, o que se passa no mundo é muita distração e muito ruído, mas mesmo muito, a tão ponto, tanto ruído, tanto ruído, que as pessoas ficam cegas, completamente cegas, e, portanto, quando se chega a esse ponto de um ruído tão grande que as pessoas já não conseguem ouvir, e cegas, concretamente cegas, de ilusões e de artifícios económicos e não só, e políticos que passam à volta deles, das pessoas e andam sempre a massacrar as pessoas, não é? E a assassinar as pessoas a cada dia, o cérebro das pessoas cada vez fica pior, fica, fica mais, fica atrofiado, não tem espaço para respirar, não tem, as pessoas não têm espaço para respirar, e ficam tão embrulhadas numa situação dessas, nas redes sociais, nas comunicações, nisso tudo, tanto ruído, tanto ruído, ficam tão embrulhadas, tão cegas, que acabam por morrer e pronto, morrem no sentido do espírito e da alma, não é? E pensar, morrem o pensamento, morrem a alma, quer dizer, porque depois envoltam naquela cultura que a gente já tinha que falar nisso que é cultura de plástico, leem livros de plástico, levem filmes de plástico, comem, comer de plástico, compram comida de plástico, vestem-se de plástico e acham que isso, o plástico, é o ideal para o mundo, portanto, o plástico é Deus, a cultura do plástico é Deus, Deus é que é o plástico. Mas sabes, já que estás a dizer isso, Deus é espiritual, embora, pronto, embora fique contente, por um certo ponto, fico contente, porque ainda há pessoas que conseguem ver, sentir e ouvir. Ainda bem, não é? Seria mal. Não é muitas, mas ainda bem que há. Basta que seja uma, basta que as coisas que vamos produzindo, enfim, sensibilize e traga, digamos, para a espiritualidade e para as coisas que verdadeiramente interessam, aquela velha dialética do ter e do ser, não é? E se tu estás a falar, no fundo, e o grande Júlio Roberto já falava muito disso, as pessoas estão cheias de ter e têm muito pouco ser ou descobrem o ser tardiamente quando isso acontece, embora vale mais tarde do que nunca, mas, de facto, esse ruído que estavas a falar passa-se em todo lado, não é? E, de facto, eu sinto também que as pessoas têm pouca disponibilidade e muitas querem, muitas até o desejam e nós vemos até para as nossas próprias vidas, não é? É complicado, porquê? Porque nós viemos numa geração, a nossa geração, não é? Tu e a minha, viemos numa geração que nós... É que é difícil e isto é complicado, porque é assim, a geração 2 tem tudo, não sabe o que é não ter e o ter, ou não sabe o que é não ter e o ter. Neste caso, neste caso, nós temos um termo de comparação e neste termo de comparação arranjamos um equilíbrio, algumas pessoas arranjaram um equilíbrio, não é? Porque não tínhamos ruído e vivemos com ruído, mas conseguimos distinguir as coisas. Neste... Os mais jovens, quem não é focado, não é? Não é focado em determinadas áreas, fica completamente desfocado porque não tem a noção do que é ter ou não ter, o que é que lhe aparece todo dia, desde que acorda até que vai dormir. Ruído. Claro que não é ilusão. Olha, isto tem a ver, sabes que isto tem tantas implicações e para especular bastante e já temos aflorado e ainda bem que o fazemos e acho que podemos voltar à carga com estas coisas porque algo mole em pedra dura, não é? Tanto bate até que fura. Por exemplo, há dias estava numa conversa com colegas que, por exemplo, os currículos das escolas e a escola é de facto, como sabes, é um contexto e um enquadramento importante, é um dos pilares da civilização da humanidade aí no Brasil e em qualquer país em Portugal as coisas provavelmente não estão tão bem como deviam estar e nunca estão, não é? Por exemplo, haver não propriamente uma disciplina mas incutir nos jovens e nas crianças o gosto pelas artes, pela literatura, não com aquela carga pedagógica didática ou pedagógica tão pesada ou demasiado pesada repensar, refletir o mundo das artes, portanto, criam-se compartimentos, cria-se muito horário, cria-se muito, afunila-se demasiado o tempo dos jovens, das pessoas e arrasta-se também o tempo dos pais e dos encarregados da educação, eu acho que esta sensibilidade, este, entre aspas, sentimento para mudar, para alterar este estado de coisas deve começar desde os primeiros anos e também vamos às escolas da Grécia e etc para aí fora, não é? Mas o que é que a sociedade pede da escola? Que formem alunos para fazer dinheiro, pronto, é só isso, mais nada. É isso, infelizmente é só isso. Estás a falar de sensibilidade. A utilidade do inútil é preciso incutir esta ideia nos pedagogos e nos Ministérios da Educação dos Países. Este flan fala muito disso, fala de facto, particulariza de forma muito interessante e inovadora a necessidade de educar para a utilidade do inútil, as humanidades, não é? E não apenas o lucro, o lucro, não é? E depois, claro, isso é um drama muito grande. É um drama muito grande para a juventude, porque se a juventude não tem um termo de comparação, como é que pode dizer que uma coisa é boa? Uma caneta, se eu conheço uma caneta, uma caneta é boa. Mesmo escreva mal, uma caneta é boa, porque não é só coisa. Não conhece mais nada, portanto, também não se pode estar. A nossa função era, sim, senhora, não, existe uma caneta, existe um lápis, existe não sei o quê, não é? Essa é a nossa função. Nós devemos ter para os mais novos, não é? A mostrar-lhes outro caminho, outro rumo, e é o que eu tenho feito nas minhas atividades culturais. Ah, não, existe o rock, heavy metal, é, pá, é muito bom, mas também existe a música clássica, a música clássica, existe pintura, existe bababá, bababá, pronto. Olha lá, então, e os escritores, já tínhamos falado nisto também, mas é recorrente neste tipo de conversas, os criadores portugueses e particularmente os escritores e mais particularmente os poetas, a receptividade aí, a recensão, enfim, chegam aí, são minimamente conhecidos, claro, tirando do teu caso e aqueles que residem aí, que estão mais próximos, que são com certeza bem mais, não é? Os escritores portugueses? Sim, os portugueses, os escritores de Portugal. Sim, existe aqui alguns escritores três ou quatro, três ou quatro que são bastante conhecidos, uns mais antigos, outros mais contemporâneos, sim, tem. Moram aí, que vivem aí, não é? Que estão lá, que estão aí. Não, não, que vivem em Portugal e que a obra deles é cá conhecida. Ah, pronto, era nesse sentido que eu estava a questionar. Sim, existe três ou quatro, existe três ou quatro por sua atividade cultural à volta do mundo faz com que eles sejam conhecidos. Pronto. Olha lá, e diz-me uma coisa, como é que está a viver o grande Vato Luís Vasco Camões? Como é que está, que tipo de comemorações é que estão a existir? Que tipo de feedback é que se tem de sair da comemoração dos 500 anos do nascimento? Não, não tem impacto nenhum aqui. Não? Não está a ter impacto? Não. Desculpa lá, já que mostraste, posso mostrar. Olha lá, este livro que tu conheces, infelizmente não participaste neste, podes vir a participar noutros, O Escrever Camões, que é o nosso último projeto, não tens memória, não tens conhecimento, tenha chegado aí. Temos aqui um brasileiro ou dois, apesar de tudo. Temos cá, não te constro. a nível impacto, a nível cultural e social e representativo do... Sabes que o... Há aqui uma facção, há aqui uma facção para já, não é? Uma parte que também não é muito favorável à cultura portuguesa aqui no Brasil. Pronto. Ah é? Há discriminação, sentes isso? Há uma... É a questão de ser discriminação ou não discriminação. É uma moda política cá para aqui e é que sabes que quer queiras, quer não. Foste um invasor... Um invasor... Olha lá, então o que estás a dizer ao Luís? Desculpa lá. Isto é motivador. É, mas isto... Pronto. Mas não é o geral, não é? É uma viragem anglo-saxónica ou outra... ou americana? Não, americano... Alguém? Como é? Não, o Brasil sempre foi influenciado pelos Estados Unidos. Estava com os Estados Unidos. Muito mesmo. Então, portanto, estás a sentir uma viragem. Portanto, um libertarem, se calhar, mais gradualmente, diria, da cultura portuguesa, tudo o que isso quer dizer e implica, e uma viragem cada vez mais forte para a América. É, sim, são modas. São modas. São modas. São modas. Então, olha, então temos um... Tu, provavelmente, terás uma responsabilidade acrescida, todos nós, não é? Mas tu, particularmente, estás aí para obstacalizar isso, para tentar que isso não vá assim... que é essa moda... Porque as modas são perigosas, não é? E às vezes as modas, enfim, sendo perigosas, matam outro tipo de influências, outro tipo de culturas, como a portuguesa, não é? Com tudo o que isso possa... A Portugalidade, não é? Essa coisa da Portugalidade. Nós somos... Nós, quando digo nós, Brasil e Portugal têm uma história riquíssima, países irmãos, apesar de muitas ideologias, apesar de divergências, apesar dos críticos acérrimos sobre aquilo que aconteceu e que ainda acontece, não é? E as coisas que nos vão chegando menos boas, mas há que preservar, de facto, uma identidade que é comum, não é? E que é comum no sentido em que a cultura brasileira, digamos assim, que é específica e que tem traços, digamos, culturais muito fortes, muito objetivos e que isso, de facto, não deixa de existir nunca, não é? Que isso possa é prevalecer e desenvolver. Por exemplo, em Portugal, neste momento, são 500 mil brasileiros, 500 mil brasileiros... É uma comunidade imensa, cá cá, exatamente. É, tornou-se a primeira comunidade de imigrantes estrangeiros em Portugal, 500 mil imigrantes. Há alguns pactos com comunicação social que têm interesse, que têm interesse em... Se tu fores ver, por exemplo, se forem um cantor brasileiro, o espetáculo está cheio. Qualquer... Sim. Vão os brasileiros todos. Neste caso, neste caso, quem divulga muito a cultura brasileira em Portugal é a Globo, através da SIC. Portanto, tem muitas notícias em relação... Aliás, a SIC... Eu não queria estar a fazer aqui propaganda disso, mas também não estou a fazer propaganda disso. Tem um pacto cultural já há muitos anos com a TV Globo e que a TV Globo, claro, com 500 mil brasileiros, é uma boa... uma boa fatura de views para a TV Globo. Não é? Portanto, a pena não aconteceram o contrário. O contrário. O contrário. Até era o que eu estava a pensar. Porque o Ministério da Cultura Portuguesa é muito fraquinho. Ah, nós fazemos isto, fazemos aquilo, fazemos aquilo. Parece que quase que não existe. É, pá, parece que se decidimos rever-nos, não é? Ah, fazemos isto, fazemos aquilo. Aliás, antigamente nota-se que havia até muito mais prémios, muito mais incentivo do que agora, o Ministério da Cultura. Olha, também com 1% ou menos do PIB também não vão longe, não é? Portanto, há muita luta por isso. Não, e depois o dinheiro foge para projetos mega ou malaltos um bocado malucos que são só meio a 200 pessoas que apanham esse projeto, até aí depois dos outros. Olha lá, já que estás a falar nisso, tu tinhas umas ideias engraçadas que eu participei um bocadinho, aliás, eu peço desculpa porque no Jornal 24, na TVR Cultura, gostava de estar mais ativo e mais presente, pá, mas o tempo não dá para tudo e também temos os nossos projetos ligados às edições com a Libri, como sabes, e cada vez me ocupa mais tempo, para além da minha atividade profissional enquanto professor, que me ocupa de facto bastante tempo, mas se tu tiveste aí umas impressões e pensaste uns festivais musicais e literários, se calhar era bom não perderes isso de vista, manteres esse ideário, digamos assim, essa boa, bom objetivo através dos festivais. Eu fiz dois festivais de música, fiz um festival literário, só que é uma subocada... Online, online, não é? Mas foi online, exato. Só que é uma subcarga muito grande apenas para um núcleo de meia dúzia de pessoas, é uma subcarga muito grande e portanto, sempre a trabalhar as mesmas pessoas no mesmo e a bater sempre no mesmo, uma pessoa também que está com a vida, logicamente... Sei lá, mas posso-te lançar um desafio e pensares nisso? Tu, não sei... Antes disso, pronto, antes disso, queria só dizer que a revista coetura que está... Que até está com duas... Agora vai sair uma edição de julho especial, agora saiu a de julho e vai ser... Vim, vim, vim a bocado, vim a ontem, creio, até ontem, hoje já. Vai ser uma... Está excelente e as pessoas gostam muito e faltava uma revista de literatura para os países lusófonos. Chegou a altura, a minha altura, que já tinha falado e são umas entrevistas atrás, como acabei a teologia, acabei os trabalhos, chegou a minha altura de eu fazer a tal... Escrever a tal série de livros que eu queria escrever, não é? É, entre aspas, a minha contribuição para a humanidade. Eu, o meu foco é escrever um livro por mês, eu, portanto, queria escrever sem livros, sem livros... É, isso é um objetivo, enfim... É fácil, para mim é um bocado fácil. E, portanto, esse é o objetivo que eu tenho em mente e em foco é esse que eu vou fazer, portanto, esse será um dos meus grandes projetos. É quase como uma enciclopédia que eu vou escrever. Neste caso, é uma enciclopédia espiritual, neste caso. Espiritual o quê? Abordas temas de natureza almífica, espiritual, nesse sentido, mais metafísico, antológico, é nesse sentido que estás a dizer? Um pouco de tudo, um pouco de tudo. Ok. Tu, de facto, vives de forma efervescente, não é? Em termos de... Essa imensa curiosidade, essa... Olha, mas há bocado, antes que me esqueça, o desafio era ter que estes muito tempo até noutros países, não é? Portanto, Portugal, podes contar comigo, podes contar com a Patrícia, podes contar com mais pessoas que vais conhecendo, etc. Fazer, enfim, uma coisa duas vezes por ano ou mesmo uma vez por ano um festival que envolvesse outros países, portanto, Itália, França, Holanda, América, Brasil, ou Portugal, ou Espanha, por aí fora, tentar ter pelo menos um representante em cada um desses países e fazer uma coisa, sei lá, um mix, sei lá, de várias artes, da música, como sabes, o Miguel Dera, que é o meu heterónimo para as artes plásticas, também gostaria de estar envolvido, outros também de outros países, na música, na literatura, na literatura. Estás a falar digital ou presencialmente? Não, seria uma coisa online primeiro e depois logo se via como é que poderia ser a evolução. Deves-te lembrar, eu fiz um grande festival online, muito grande. Mas era mais um intercâmbio Portugal-Brasil, pareceu-me isso, não é? Agora era uma coisa mais alargada para o mundo. Não, tinha muitos países da América do Sul, tinha da América do Norte, tinha países da América do Norte, a América do Sul, Peru, Londres, Argentina, não é? Tinha alguém da Argentina e... Tinha muito músico e músicos portugueses muito conhecidos e que foram muito conhecidos, foi um grande festivo. Foram dois grandes festivais de música. Mas cansaste-te, não queres voltar a insistir? Não, muito trabalho só para poucas pessoas, tem que ser uma coisa bem organizada e cada pessoa tem que fazer, cumprir a sua... Tem que contribuir, contribuir um bocadinho, não é? Tem que fazer a sua parte. Ok. Olha, poetura, já falaste disso, já falaste da trilogia, dos livros, das sinfonias que as pessoas podem encontrar facilmente e gratuitamente descarregam e vêm diretamente no YouTube. Também fazes, tens um lado, como não tens deixado de ser, ainda bem que assim é, empresarial, portanto as pessoas também te podem consultar para trabalhos multimédia, para os e-books, não é? Enfim, os videolivros, não é? Também fazes coisas a esse nível muito interessantes que eu tenho acompanhado. Portanto, também, a música que tu podes fazer para documentários, para videolivros, para filmes, eventualmente, para teatro, não é? Que também fazes. Tens esse talento, tens essa disponibilidade, é preciso é que também surjam encomendas, não é? E que possas também ir divulgando o teu trabalho. Queria-te interromper para acrescentar que essa, eu vou-lhe chamar isso, eu vou-lhe chamar isso que eu pede, espiritual, isso que eu pede espiritual. Não, é um título giro, é engraçado, eu gosto. Essa escopédia não só vai ser escrita, como documentada em vídeo. Ótimo. Tu tens coisas giras, ouve lá, aquelas imagens que tu colocas nos vídeos, até nas sinfonias e que é assim muito cosmológicas, muito NASA, tipo NASA, digamos assim, como pegando aquilo nas palavras de há bocado. Sim, és tu que constróis aquilo, como é que é? Fazes, pedes autorização, vais buscar a bancos de dados, eu acho curioso. São todas originais, algumas são bancos de dados, outras faço eu. Montagens, tu fazes, não é? Montagens? Por exemplo, aqui no silêncio das nuvens, bem com 12, são originais. ok, montagens, tu fazes muito giras. tu tens imagens, de facto, muito interessantes e que são muito apelativas e que casam muito bem com os projetos que vais apresentando. Ok, exato, imagens. Tu também és um fotógrafo, há muito dicas também à fotografia. Aliás, nós conhecemos, já foi feita esta conversa noutros... Neste caso, eu gosto muito, quando dizes fotografia, gosto da fotografia em movimento que é cinematográfico, a câmera. Mas tu tens foto, portanto, a fotografia são fragmentos do tempo parado, como sabemos, mas também tens coisas mentiras. Fui uma vez ao cinema à Lisboa, esse cinema já nem existe. É o Eden. Agora se calhar existe, era a sétima arte, um cinema pequeno. Ah, mas já faz muitos anos. Acho que era a sétima arte, mas era um cinema muito pequeno, mas era muito famoso. Passava lá aqueles filmes fora do... Fora do... No streaming, fora do... Fora do normal. Sim, aquelas... Havia essas coisas assim, filmes à meia-noite e não sei o quê. E a primeira vez que eu me deparei, ah, mas já há muitos anos mesmo, era muito jovem. Eu fiquei fascinado. Porquê que... Isto é a explicação porquê que eu gosto muito de cinema e gosto muito da movimentação da câmera e dessas coisas. Fiquei fascinado porque era um ecrã enorme. Eu sozinho, quase mais o meu primo dentro do cinema, só estava lá duas ou três pessoas, era meia-noite ou o quê? Estava ali. E aí ao cinema essa hora? Pois. Olha... Não, mas eu vou dizer qual era o filme. Vou dizer qual era o filme do... Vê lá, vê lá o título, vê lá. Não se vejo nada à história. D'Om Grande Revisador 2001, Odisseia no Espaço. Ah, Odisseia, é pá, grande filme, sim, grande filme. Lembro-me, isso foi marcante, continua a ser ainda hoje. Sim, continua a ser um filme marcante, mas depois eu fui ver como é que ele fazia os efeitos especiais, porque naquela altura, como tu sabes, os efeitos especiais não eram muitos, porque não havia... estava no princípio... Mas surpreendia-nos, aquilo surpreendia-nos e de maneira, não é? Epá, como é que é possível? E ele era um excelente realizador, e eu fui ver como é que fazia os efeitos especiais. E foi a partir daí que fiquei a gostar do cinema. Ficaste fascinado. Aliás, nós conhecemos aqui há vários anos, estavas ainda em Portugal, eras jovem, éramos os dois muito mais jovens, já eu estava na onda das editoras a fazer coisas, e a nossa colaboração foi mais... Tu ias filmar os eventos, ias fotografar, ainda tenho aí cassetes VHS com coisas que tu fizeste. Qualquer dia temos que fazer um museu com uma sede aqui e uma educação no Brasil. Dava para o museu. Tenho aí coisas giras e algumas tuas, de facto, enfim, vamos juntando a tralha e a história, é a nossa história também, não é? Olha, Luís, posso pôr aqui só uma troca de experiências de projetos nossos? Sim, diz isso. Também para alguém que esteja interessado aí no Brasil e onde isto possa chegar, há um autor que tu também ouviste falar e conheces com certeza um bocadinho, que é o Antero, o grande Antero de Quental, que é um filósofo, um pensador, um homem de causas, um cenotista, enfim, um escritor, um humanista, que está, infelizmente, também esquecido e que é preciso reabilitar, é preciso homenagear, celebrar, fazer a devida apologia. Então, a Colibri convidou-me para fazer uma coletânea, que é a Coletânea Escrever Antero de Quental, portanto, se alguém quiser participar neste projeto, também pode nos contactar através das edições Colibri. Tu também, nós temos esse, eu vou colaborando nas tuas coisas, colaborei na Poetura e vou colaborar de vez em quando, vou colaborando, tu colaboras também nos nossos projetos, o último foi então o livro 24 da Mundos e espero que possamos sinceramente continuar a fazer estes intercâmbios culturais. E como há pouco tentava dizer, é preciso é que haja de facto vontade a, vontade a, com certeza que sim, de ambas as partes, é preciso é tempo e é preciso arranjar soluções e formas de podermos, de facto, manter e avivar e desenvolver estes intercâmbios e é esse também o meu desejo e desejar que tu consigas, de facto, ter mais impacto que as tuas obras, os teus projetos, continuem a ter impacto não apenas no Brasil, no grande Brasil, que há de lá muitas vezes Portugal, mas também neste nosso querido país, à beira-mar plantado que é Portugal, consigas fazer chegar cá os teus projetos e eu estou desejoso há muito tempo, tu eras para vir cá há uns meses atrás mas vou ainda, vou ainda, ou no final do ano ou no princípio do ano, mas em princípio no final do ano. Espero que tragas uma mala cheia de livros, não é? Para eu poder aqui também nos meus projetos divulgar as tuas coisas. Eu queria te lançar aqui um desafio porque hoje tive uma ideia Mais uma. Uma ideia. Não, hoje de manhã fui tratar de um assunto que foi ao Consulado Português, foi ao Consulado Português, mas como está aqui a grande inundação, o centro histórico da cidade está a ser construído, pronto. É difícil ainda, não é? Não, está a ser construído. Muita, 40% ainda nada funciona, pronto, mas já há muita coisa a funcionar. Bem, fui ao Consulado Português e já que estava no centro histórico, eu já tinha falado dessa situação, fui, fui ver as lojas dos, neste caso, aqui no Brasil chama-se Cebo de Livros, aí chama-se Alfa Revistas. Ah, Cebo, é engraçado o nome. Sim, Alfa Revistas. Alfa Revistas. Em Lisboa já quase não há nenhum, um, dois ou três. Cada vez menos, infelizmente. Agora, assim, agora te havias de espantar aqui, quando eu conheci a cidade de Porto Alegre, tem muitos Alfa Revistas, mas muitos mesmo, já desistiram alguns nestes anos todos, mas há muitos mesmo, há muitos mais que Lisboa, e muitos bons, muitos bons Alfa Revistas aqui. Eu entrei dentro de Alfa Revistas, só para me dar um bocado saudades, comprei um livro, mas tem muitos mesmo, numa rua é capaz de ter cinco ou seis Alfa Revistas, todo o género de livros que possas imaginar. Aliás, como os livros aqui são caros, os Alfa Revistas funcionam muito bem, e também funciona muito bem a venda de livros em segunda mão, porque as pessoas aproveitam, porque não é metade do preço, mas é muito bom. E, por falar em Alfa Revistas, essa tal coisa, bem, podemos fazer um mapa no Google com todos os seus livros no mundo inteiro, com pontinhos a dizer, está aqui um Alfa Revista, está aqui um Alfa Revista, está aqui um Alfa Revista, para o mundo inteiro. Vamos fazer um aplicativo com os pontinhos todos os Alfa Revistas que há, e vendas de livros. Já fiz umas coisas, umas brincadeiras de algumas escolas, quando tenho passado, agora mais ou menos, que é fazer feiras do livro barato, acessível, não é? Livros a 50 e 1 euro, e, de facto, às vezes resulta livros interessantes que as pessoas não têm a oportunidade muitas de ter acesso, e é preciso ir fazendo coisas, é preciso pôr o pessoal a ler, de facto, pôr o pessoal cada vez mais motivado, porque, de facto, a leitura, o livro, é a grande ferramenta, já tínhamos falado nisso também noutros contextos, tecnológica, não é? Temos a inteligência artificial, a singularidade, os algoritmos, toda essa linguagem rebuscada, mas, de facto, o livro está de pé e calmo, o livro físico, o livro impresso, portanto, continua a ser, de facto, um dos grandes pilares da humanidade, e devemos continuar a celebrá-lo e a fazer com que, porque também, isto pode parecer duvidoso, não tenho a estatística, nem tenho a fundamentação total para dizer o que vou dizer, mas há muitas pessoas que têm livros nas partilheiras, mas também não há muitos leitores, uma coisa é possuir o livro, não é? Outra coisa é apreciá-lo, é lê-lo, é fruí-lo, não é? Isso ainda há muito caminho a trilhar e a fazer para pôr, de facto, as pessoas a ler e interessar isso por todos os anos letrados. O livro foi, foi, é, e será? E continuará a ser. Foi uma criação tecnológica divina. Sim, eu acho que sim, foi Deus, um Deus qualquer, o Deus, o Deus, não é um Deus qualquer, é o Deus, que não se enviou o livro. Foi. E os escritores são uma espécie de apóstolos, não é? São, enfim, estão ao serviço desse suposto Deus, desse grande criador, não é? E nós, todos aqueles que criam em qualquer área e em qualquer dimensão da arte, acabamos, isto pode parecer uma frase feita, uma coisa demasiado romântica, mas o que é facto é que são também uma espécie de Deus, não é? Têm a coragem, a ousadia de criar e tentar que a sua criação chegue cada vez mais longe. Olha, ô Luís, estamos com 54 minutos, não é? É. Aí está quase na hora do jantar, não é? Aqui é uma diferença de 4 horas, não é? É, uma diferença de 4 horas. Eu já jantei, mas tu vais jantar daqui a pouquinho. Na sexta-feira vamos ver o França. É, pá, não me fales disso, pá. Eu sofri tanto. Eu não aprecio assim que o que vai ter além, mas quando é a seleção eu viro uma espécie de monstro, de louco. Sofri imenso no jogo com, enfim, no último jogo e vamos ver como é que vai ser com a França, não é? É. Não vamos vaticinar nada, vamos desejar que Portugal tenha um momento de magia, de sorte e de encanto. É, pá, era muito bom entrar nos quartos de final e ganhar a coisa. Entretanto, no meio da revista da revista Poetura. Olha, o Grande Pessoa. Não, editámos este livro, editámos este livro do Banqueiro do Fernando Pessoa. Podes ver, ficou uma edição engraçada. é um clássico. Ficou uma edição engraçada. Porque a Poetura também virou uma editora, não foi? É isso que ia explicar isso. Ora, os países lusófonos Ok. Ok, então. Editam obras mais... Editam Luís de Camões, os Lusíadas, editam obras mais clássicas, mas... Obras mais clássicas, mas tem uma pormenora. É Libros do Bolso. Ah, sim, acessíveis. Lá está, vai ao encontro do que estávamos a tentar dizer. Libros que possamos chegar a todos, não é? E de forma fácil e barata. Ok. Olha, Luís, eu espero, desejo que os teus projetos tenham o máximo sucesso, que nós possamos por muitos e bons anos continuar estas nossas conversas de vez em quando. Qualquer dia tens que pensar ou podamos pensar os dois numa coisa mensal, enfim, dizer poesia ou falar de artes ou comentar ou uma coisa mais filosófica ou do género, artística, cultural, enfim, o que for. Vamos pensando também, quem nos quiser dar soluções, força, esteja à vontade. E também pode ser gastronómica. E gastronómica, também estaria interessado nisso, também falar, olha, há uma lacuna muito forte é que se fala muito pouco nas redes sociais de artes póstricas, não é? Se calhar era bom colmatar isso com uma ideia interessante que possa vir a surgir. Olha, desejo-te então, epá, sucesso, vai em frente, que possamos ir fazendo coisas em conjunto sempre que isso seja possível, que possas também divulgar aí os nossos projetos e nós tentaremos fazer também relativamente aos teus. Epá, e pronto, gostei, foi uma hora aqui bem passada, ou quase, e que quem nos está a ouvir que qualquer indício de pretenciosismo ou de arrogância da nossa parte foi qualquer coisa que nos escapou, não é? de maneira de uma somos assim, a ideia é da forma mais pura, informal e ligeira possível que possamos tratar a arte, as várias artes e a literatura também por tu, é um bocado dessa a ideia, e que as pessoas se possam sentir cada vez mais desafiadas a participar nos teus projetos, nos nossos projetos, e que é preciso é que levar a cultura cada vez mais a toda a gente. Ora, e parabéns. Fazendo uma nota de rodapé, quem quiser participar na antologia de Antero Quintal, não é certa? Sim, é escrever Antero Quintal, chama-se escrever Antero Quintal. Como é que pode fazer? Olha, basta enviar um e-mail para colibri.originais.gmail.com colibri.originais.gmail.com que é o endereço das edições de Colibri afeto a esse projeto e depois será enviado o regulamento e todas, enfim, qualquer contacto podem, é um prazer, é um gosto esclarecer e tirar qualquer dúvida que as pessoas tenham sobre esse projeto. Eu mesmo farei relativamente a quem e já tenho feito isso, como sabes, relativamente à poetura e aos teus projetos, vamos mantendo este intercâmbio bom, é um intercâmbio, enfim, de países irmãos, tu és português, mas és já também muito brasileiro, não é? É assim também que com certeza te sentirás e que este intercâmbio possa, apá, favorecer, proporcionar, como há pouco que eu tentava dizer, trazer cada vez mais, não é? No fundo, pessoas para os projetos e com esses projetos que são sempre apaixonantes ou que queremos que o sejam, porque tu e eu e muita gente que está connosco está nisto, acreditem, há quem não quer acreditar, há quem não quer aceitar, mas é verdade, estamos nisto por paixão, não é? Porque achamos que a cultura é um pilar essencial e cada vez mais da nossa vida, da nossa civilização. Eu costumo, este slogan, este mantra, não é? é que aquilo que vamos fazendo é para dar sentido, significado, magia, enfim, às nossas vidas, portanto, é para isso que serve a cultura também, ou sobretudo. Só a poesia, só a poesia poderá salvar o mundo. Ora, aí está uma frase, um slogan importantíssimo, não é? O mundo, como tu dizes, ou a Adélia Prado, não interessa quem diz, o mundo precisa de poesia. E, no fundo, aquilo que estivemos a fazer aqui neste bocadinho e mesmo para terminar foi um pouco um poema à duas mãos, não é? Isto é poesia, de forma tão informal, de forma... Estamos no café, a beber um café ou a beber uma cerveja e estamos a falar de coisas culturais. Foi isto que aconteceu aqui. Portanto, amigo Luís, obrigado pelo convite. Obrigado e boa sorte para Portugal-França. Boa sorte também. Boa sorte para toda a gente e muita saúde e que possamos estar na cultura com cultura pelo tempo fora por muitos e bons anos e com saúde. Ok. Está bom? Tchau, obrigado. Boa noite a todos. Um grande abraço para ti. Fica bem. Obrigado. E para quem nos está a ouvir. Muito obrigado. Obrigado. Tchau.